Barbie em vida de sereia A surfista tem um segredo Que demais, virando capuz Ela se torna uma sereia Barbie em vida de SEREIA O cabelo dela fica rosa debaixo d'água Parece mágica Barbie em vida de SEREIA Uma turma direta do fundo do mar Surfista, sereia, duas em uma Barbie Girl Barbie em vida de sereia e amigas Uma linda surfista que se transforma em sereia E suas amigas do fundo do mar SEREIA